É galera, vamos que vamos, estamos que estamos, para mais um vídeo para você que é leão de verdade, vamos tomar um cafezinho, ficar quietinho e ver o nosso leão, notícia do nosso leão, trabalho para isso, para falar só notícia verídica, tá bom? Valeu galera, titular do Vitória em todos os bavis, Wagner Leonardo vê o jogo de detalhes para o clássico e é realmente jogo de detalhes, vai ser jogo de uma falha, pode vir a derrota. Destaque do Vitória em seu melhor temporada em números de partida, Wagner Leonardo sabe o que o Bavi, deste domingo pela 22ª rodada do Brasileirão, será decisivo nos detalhes. Ao autor de dois gols, titular no rubro negro em todos os clássicos de 2024, o zagueiro disse, durante a entrevista coletiva, no último quarta-feira, que o leão pôde aproveitar o bom momento para ganhar o jogo. É, vale lembrar que o Vitória tem 100% de aproveitamento em dois jogos de retorno. Derrotou o Palmeiras e o Cuiabá e está fora da zona de rebaixamento. O leão está em 15º lugar, colocado com 21 pontos. 15º lugar com 21 pontos, está entendendo? A gente tenta fazer o segundo turno muito melhor do que o primeiro. A gente passou uma borracha em o que foi o primeiro turno e tentar ser melhor no segundo turno. Se a gente for puxar as coisas, vamos ver que tinha algo errado e vamos começar de novo. Acho que seis ou sete rodadas da primeiro turno, a gente só tinha feito um ponto. Agora a gente já fez seis pontos, então temos que buscar ser melhor que nós mesmos iniciou o campeonato. Pontuar o máximo possível. Mais um jogo, um grande jogo. E aí a gente vai buscar pontuar. Uma bola pode ser decisiva. Claro, uma bola no Bavi é decisivo. É isso que vocês têm que ficar ligados. É ligado o tempo todo. 24 horas. Até agora o Vitória tem dois resultados positivos no Bavi. Além de dois empates e uma derrota, o Rubro Mego conquistou o título estadual diante da Sardinha. Mas deixou escapar uma importante vantagem de dois gols no resultado de igualdade 2x2 no primeiro turno do Brasileirão. O jogo de detalhes. O clássico é um jogo de detalhes. Muitas vezes decidido em uma bola só. Outras vezes decidido em várias jogadas. Às vezes o placar é curto. Às vezes é elástico. Quem estiver mais concentrado, focado para tapar os erros, eu acredito que sai com a vitória. Já explica o grande zagueiro. Wagner, Leonardo. Vamos ganhar, nego. Vamos ganhar agora. O que o juiz está fazendo aí com o time de lá? Está complicado, viu, meu irmão? Fábio Mota! Vamos ver o juiz, viu, pai? Fábio Mota! Vamos ver o juiz! Vamos botar a boca na imprensa, viu? Confiante o elenco. Além disso, o Vitória não poderá contar com o Mateuzinho, que terá que cumprir suspensão. No jogo deste domingo, às 16 horas, na Casarinha Fonte Nossa, o Meia é um dos principais jogadores do Leão na Série B do ano passado. Wagner, Leonardo, confia na força do elenco. Uso palavras do nosso treino para Tiago Carpinho para responder a essa pergunta. Mateuzinho é um grande jogador? É muito importante para nós. E, infelizmente, não vai poder atuar. Então, a gente não pode lamentar. Temos um elenco, um grupo muito forte. Então, acredito que entrar no time vai estar preparado e vai fazer um grande jogo. Garante o nosso jogador, Wagner Leonardo. Grande jogador é o nosso Wagner Leonardo. Infelizmente, uma perca grande é Mateuzinho, isso é claro. Então, é complicado, mas vamos lá e chegar junto. O principal candidato para assumir a vaga de Mateuzinho é Jean Mota, que eu já não sou a favor. Não tem habilidade, não está mostrando futebol. Vai assumir o lugar do jogador que comanda o meio, né? Joga na mesma posição. Felipe Machado corre por fora, mas ele tem mais característica de volante. Outra alternativa é o técnico escalar o terceiro atacante, como é Veraldo, Alejandro, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Entra na briga. Até o clássico deste domingo, Wagner Leonardo é um dos mais, é um dos atletas do Vitória que serão comandados por Tiago Capini. O mais três dias de treino tem importantes para o técnico decidir quem é o melhor para pegar a camisa 11 do Vitória. A camisa 10, né, que a gente chama aqui, ele gosta de usar 30, mas ali no meio é a 10. Eu acredito aqui, galera, que tem Everaldo, Alejandro, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Eles entram na briga. Entendeu? Felipe Machado. Eu tentava Carlos Eduardo ou Felipe Machado. É... Que a gente não pode ter um jogador que é sonolento em Guajian Mota. Vai ser, sim, um desfalque que vai deixar a gente na necessidade, mas Capini vai saber ajeitar isso certinho. Espero que a gente ganhe o Bavi e ganhe bem 1x0 aos 45 minutos do segundo tempo, para deixar eles tristes, que eu vou ficar muito feliz. Obrigado, galera. Curta, compartilhe, se inscreva. Dá essa força. Valeu, galera! Obrigado, galera!